Vamos falar de um pai de família que estava em uma situação desesperadora. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, vamos ler os versículos 41 e 42 e depois do 49 ao 56. Lucas capítulo 8, versículos 41 e 42 e depois do 49 ao 56. Para hoje eu tinha convidado um pregador, mas aí de última hora, meu irmão, não pôde vir. Então, pela misericórdia do Senhor, os irmãos tenham mais um pouquinho de paciência, não é? Glória a Jesus. Meus amados, quem achou o ligamento? Amém! Glória a Deus. E é só para a mão, tem que segurar aqui a bíblia do público. Só para ficar em tanta coisa aqui em cima do público. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, irmãos acharam? Amém! Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 41 e 42. E eis que chegou o varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Repita comigo, príncipe da sinagoga? E prostrando-se aos pés de Jesus. Repita, prostrando-se aos pés de Jesus. Prostrando-se aos pés de Jesus. Rogava-lhe que ele entrasse em sua casa, porque ele tinha uma filha única. Repita, filha única. Filha única. Quase de doze anos que estava morta. Indo-lhe, apertavam a multidão. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, A tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, Não temas, crê somente e será salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a planteavam. E ele disse, Não choreis, não está morta, mas dormem. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe, na mão, clamou, dizendo, Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem e comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a quem dissessem o que havia sucedido. Glórias, glórias. Meus amados irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto, Quando nós nos deparamos com esse texto, Que nós nos deparamos com um pai de família Que estava desesperado. Uma situação muito difícil. Glórias, glórias. E eu sei que muitos, Hoje aqui, Talvez estejam em uma situação parecida. Uma situação de desespero. Precisando, muitas vezes, De um milagre da parte de Deus. Que Deus, irmão, sabendo que puder me ajudar. Glória a Jesus. Glória a Deus. E quando nós olhamos para esse texto, Este pai, este homem, Era conhecido como príncipe Da sinagoga. E quando a gente fala de príncipe, Meus amados irmãos, Não é que ele era filho do rei. Mas que ele era o principal. Ele era um dos líderes. Ele era um dos chefes daquela sinagoga. Ele era uma pessoa muito importante em sua tribo. Alguém que, de fato, Tinha honra dentro da sociedade. Mas era tamanho do desespero daquele pai. Que diante daquela situação, Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de um Jesus que curava. Ele ouviu falar de um Jesus Que já tinha curado os cegos. Ele ouviu falar de um Jesus Que era capaz de fazer Um paralítico andar. Ele ouviu falar de um Jesus Que era capaz de multiplicar Puntos e peixes. E na cabeça daquele pai desesperado Que estava com uma filha Numa situação muito difícil. Já em estado terminal. Ele não pensou duas vezes. Ele não pensou nos títulos que carregavam. Ele não pensou na sua posição social. Ele simplesmente lembrou da sua família. E, meus amados irmãos, Nós sabemos que os judeus Eles não têm o costume De se curvar a ninguém. Os judeus, eles não têm a prática De se prostrar a ninguém. E poderíamos lembrar, por exemplo, Lá em Té, capítulo 3, versículo 5 Que O texto diz Vendo pois a mãe que Mardokeu não se inclinava Nem se prostrava E antes dele se encheu em furor. Porque Mardokeu, como bom judeu, Ele não se curvaria A um rei, a um príncipe Ou a uma autoridade. Mas veja que Mardokeu Ele era um homem comum. Era um simples judeu. E o que dizer, portanto, De um príncipe da Sinagoga? Um homem que conhecia a lei. Conhecia Moisés e os profetas. Era um estudioso da lei. Era um homem honrado Em meio à sua cidade. Porque aquele homem, de repente, Se inclinaria Para este mestre Chamado Jesus. Porque, meus amados irmãos, Na necessidade, Nós exercitamos A humildade. Quando nós precisamos De alguma coisa E quando o desespero É muito grande, Nós Não perderemos esforços Para conseguir aquilo que é necessário. E ainda mais Se for para um filho Se for para uma filha. Quem é pai Sabe exatamente O que eu estou falando. Quem é pai Quem é mãe Sabe que Antes a doença Vem a nós Do que a vir A um dos nossos filhos. Porque o desespero É muito grande Muitas vezes Quando eu ouvia Rebeca doente João Ronaldo doente Eu dizia Senhor Filho dele Se coloque em mim Mas não deixe Os meus filhos doentes Porque a gente Como pai Como mãe Vê a fragilidade Da criança Quanto menor A criança Maior É o desespero Maior É a preocupação Do pai Então aquele homem Aquele homem Chamado Jai O príncipe da sinagoga Esqueceu Seus títulos Esqueceu A sua importância Na sociedade E simplesmente Chega ali Desesperado Para Jesus E prosta-se Aos pés De Jesus Dizendo O senhor Mestre Precisa entrar Na minha casa O senhor Precisa entrar Na minha casa Estou Desesperado Os médicos Não resolveram O meu problema Mas eu creio Que você Jesus Pode resolver O problema Glória a Jesus Glória a Jesus E olhando Para a postura Deste homem Observe que Jesus Começa a caminhar Então A direção Da casa Daquele homem E no meio Do trajeto No meio Daquela Daquela Caminhada Ele vai encontrar Uma outra Pessoa Desesperada Uma mulher Que tem um fluxo De sangue Que toca ali As orlas De Jesus E ali Jesus disse Que dele Sai virtude Aquela mulher Glorada E eu imagino Jairo Vendo aquela cena Dizendo Se ele Curou Esta mulher Com certeza Poderá Também Curar A minha filha Esse homem Chamado Jesus Ele é Extraordinário Ele é Especial Ele é Diferente Glória a Deus Meus amados Irmãos Era a filha Única Daquele homem Era sua Filhinha Amada Tinha 12 Anos De idade Estava ali Muito jovem Ainda Aquele pai Desesperado Então Chega ali Vê aquele milagre Vê aquela situação E diz Ah Certamente Certamente Esse homem Poderá Resgatar A minha filha Poderá salvar A minha filha Glória a Deus Diz o texto Portanto Glória a Deus Que Assim como Aquele pai Jairo Olhava Para a sua filha Com o coração Que amou Com o coração Quebrantado Da mesma forma É Deus Para comigo E para com você Glória a Deus Meus amados irmãos Se Jairo Sendo um pai Com seus defeitos Com seus pecados Com as suas transgressões Amou Com todo O seu coração A sua filha A ponto de Desesperadamente Procurar Jesus Verdadeiramente É Deus Também Para conosco Para com os seus filhos Glória a Deus O profeta Zacarias Escreveu Zacarias 2 8 Deus Usando ali O profeta Diz assim Porque Sintem o Senhor Os exércitos Depois da glória Ele me enviou As nações Que vos despojaram Porque aquele Que tocar em vós Toca na menina Do seu olho Glória a Deus Aquele que toca Não credo Aquele que faz mal Aquele que faz mal A igreja Do Senhor Toca na menina Do seu olho Jairo Um pai desesperado Amava a sua filha Glória a Deus E meus amados irmãos No primeiro momento Aquela filha Estava ali à beira Na morte A notícia Que aquele pai Que tinha de sua filha Estava tão aguentado Que estava prestes A morrer Mas Enquanto muitas vezes Jesus fala com você Às vezes as coisas Podem piorar Observe Às vezes Deus está falando contigo E naquele momento Que Deus fala contigo No lugar Às vezes tem uma melhora Na situação Às vezes tem uma piora Mas tem uma explicação Para isso Se você estiver Buscando a Deus Preste atenção Se você estiver Buscando a Deus Estiver seguindo a Deus Com fidelidade E no lugar da coisa Está melhorando Ela está piorando Só tem uma explicação Para isso É porque Deus quer fazer Um milagre maior Deus quer fazer Era um milagre maior Porque quando Jesus Falava com aquele homem Ali Chegou a notícia A tua filha Já está morta Observe Observe Antes era uma filha doente Aquele homem Fala com Jesus Jesus já estava Chegando da casa E vem a má notícia A tua filha Já está morta Glória a Deus Meus amados irmãos Sempre assim Pode aparecer alguém Para dizer que não tem mais jeito Isso acontece muitas vezes Em todas as áreas da nossa vida Às vezes é uma área familiar Às vezes é no casamento Às vezes é no emprego mesmo Relacionamento Às vezes é dentro da igreja Alguém chega para você E diz A menina está morta Não tem mais jeito Mas Jesus diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Ele é o que ressuscita mortos Ele é o que faz O impossível Meus amados irmãos Deus permite uma dor maior Para um milagre também maior O príncipe da sinagoga Já tinha visto Com seus próprios olhos Jesus por alguém Com infernidade Mas Jesus queria mostrar algo maior Para aquele homem Queria mostrar algo Para aquela família Algo que ele nunca tinha visto Ele nunca tinha visto Ninguém voltar dos mortos Porque Deus queria fazer um milagre maior Fazer ele passar uma experiência maior Glória a Jesus Jesus tem ouvido os teus acusadores Jesus tem ouvido os teus acusadores Aqueles que tem dito para a tua vida Que a ficha morta Glória a Deus E ali Jesus portanto Diante daquele cenário Daquelas pessoas negativas Pessoas sem fé Glória a Deus Jesus ouve essas coisas E diz Não temas Crê somente E será salva Não temas Crê somente E será salva E ali Jesus portanto Começa A fazer uma seleção De quem pode ver o milagre Ele diz Você não crê Então também vão ver o milagre Quem não crê Não vai ver o milagre Aí Jesus começa a selecionar Jesus começa a dizer Ei Pedro Entra Você vai ver o milagre Glória a Deus Ei Tiago Você vai ver o milagre João Vem Você vai ver o milagre Pai Venha Você vai ver o milagre Mãe Venha Você vai ver o milagre Glória a Deus Ei meus amados irmãos Quem é que tem Entrada em tua casa Não é todo mundo Que pode entrar na tua casa Não é todo mundo Que pode ver o milagre Aleluia Glória a Deus Você vai contar a história De exemplos Profeta falando No livro de Isaías Isaías No capítulo 39 Nós vamos encontrar A partir do verso Versículo 4 E disse ele Que foi que vira em tua casa E desce Ezequias Vira tudo quanto há em minha casa Coisa nenhuma Nos meus visões Que eu deixasse Em te mostrar Aí o profeta Isaías Vai dizer a Ezequias Ouve a palavra Do Senhor Dos exércitos Eis que virão dias Em que tudo quanto Houver em tua casa Com que tesourar Os teus pais Até o dia de hoje Será levado Para a Babilônia E não ficará Coisa alguma Disse o Senhor Porque Eles não poderiam Entrar naquela casa Nem todo mundo Poderá ver o teu milagre Nem todo mundo Poderá ver a tua bênção Nem todo mundo Poderá entrar na tua casa Para ver a tua vitória Porque se você Começa a dar Esta liberdade Para aquele que não tem fé Para aquele que não crê Aí meus amados irmãos Aquilo que seria um milagre Pode se transformar Em uma tragédia Aquilo que seria uma bênção Pode se transformar Em uma maldição Para a família E ali quando Jesus Começa a selecionar Vai entrar Tiago Vai entrar Pedro Vai entrar João Vai entrar o pai Vai entrar a mãe Aí o povo começou Aí começaram a rir Começaram a debochar De Jesus Começaram a debochar E riu-se dele Porque diziam entre eles Assim Essa menina está morta Aí não tem mais jeito Aí está perdido Não há Meus amados irmãos Não há palavra de Deus Não há palavra de Deus Que possa nos ajudar Se falharmos Em reagirmos Favoravelmente A ela Se Jesus disse Para você O que vai fazer Creia Reaja Favoravelmente A esta palavra Não soube de Jesus Não duvide Crê Tão somente Porque meus amados irmãos Com Jesus Sempre há esperança Tarde demais Não faz parte Do vocabulário Do crente Não tem esse negócio De tarde demais Com Deus Deus só chega na hora Deus chega Para fazer um milagre Deus chega Para resolver O problema Da família Glória a Jesus Glória a Deus Deus meus amados irmãos É capaz De nos redimir De nos ajudar Até na situação De desespero Glória a Jesus Glória a Deus E ali quando Jesus entra Encontra aquela cena De choro As pessoas choravam Pranteavam Glória a Deus E Jesus vem Daquela cena Diz assim Não chore Não chore Ela não está morta Ela apenas dorme Não chore Eu estou contigo Não chore Eu estou contigo Não chore Eu te ajudo Não chore Ela apenas dorme Ela chorei Ela chorei Ela chorei Jesus Jesus ali então Em meio ao choro De alguns Em meio A risada De outros Jesus pega Na mão Aquela menina E diz Levanta-te menina Glória a Deus E diz a Bíblia Que o Espírito Seu Espírito Voltou Para ela E ela se levantou Aleluia Jesus Jesus mandou Jesus mandou o que lhe desce De comer Glória a Deus Glória a Deus Jesus mandou o que lhe desce De comer Deus fará Meu amor de irmão Milagre em toda vida Glória a Deus Mas eu disse Ela tem mal do reino Não Cuida direito Da tua família Amadiga em nós Que diz a Bíblia Que aqueles pais De desesperados Passaram Então a estar Maravilhados Porque o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Glória a Deus Porque a Bíblia diz Porque assim como a morte Vem o povo O homem Também a ressurreição Dos mortos Vem por o homem Jesus Cristo Aleluia O único que salva O único que cura O único que leva O homem para o céu Imagine agora Um dia Se Jesus Não vier arrebatar Sua igreja Você partia Antes disso Porque ele vem Vem buscar a sua igreja A vida nossa é só Se nós vamos participar Do arrebatamento Se nós iremos antes Mas uma coisa é certa Glória a Deus Jesus Vem buscar a sua igreja Nós nos encontraremos Com ele E que coisa maravilhosa Será encontrar Os teus familiares No céu A tua família No céu Servindo a Deus Naquele encontro Maravilhoso Glória a Deus Mas não há outro O caminho da salvação Sem Jesus Cristo Sem Jesus Cristo Meu amado irmão Não há outra forma Do homem chegar ao céu Sem Jesus Cristo Não há o verdadeiro milagre Da transformação Das nossas vidas Por isso Eu pergunto aqui hoje Tem alguém Tem alguém Que quer Rolper o seu orgulho Fazer como o Jair fez E dizer E dizer Senhor Eu quero te servir Senhor Eu quero Jesus Entregar a minha vida Jesus Eu quero fazer parte Desta família Que vai morar no céu Eu posso até hoje Ser o primeiro creme Da minha família Mas eu sei Que eu vou levar Essa palavra Eu sei Eu sei que o Senhor Vai me ajudar Eu sei que eu vou Chegar no céu E eu pergunto Tem alguém hoje Que quer Aceitar a Cristo Como seu único Suficiente salvador E quer fazer parte Desta família Que vai morar no céu E eu pergunto Se tem alguém Que eu fico a mensagem Os louvores Aleluia Aleluia Se o Espírito Santo Falou no meu coração Aleluia Eu pergunto Se é alguém Aqui hoje Para Jesus Eu sigo Ensinar a tua mão Que esta igreja Estará orando Se há Se você quer Entregar a tua vida Para Cristo O rei Cristo Não quer saber A tua vida Cristo é especialista Em consertar a vida Agora se Cristo Pode transformar A morte em vida Ainda mais A vida Ela tem vida Ainda mais Forzida Longe de Deus E tem alguém Para a chance Isso aí hoje A evangelha Quer voltar Para a Jesus hoje Se quiser Um sinal Para a mão Glória a Deus É hoje Glória a Deus A Deus Móra e Céia Quer aceitar Jesus Glória a Deus É o que é lindo É o fim da voz de Deus Glória a Deus Corre aos pés de Jesus E é hoje Mateus Mateus Você quer Você quer Tem uma vez Dois Sempre pra frente A hora é essa Qual que sai Mateus Jesus 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 E é o que é lindo Glória a Deus E é o que é lindo E é o que é lindo E é o que é lindo Eu aceito a Deus Aleluia Glória a Deus Paulo Sérgio Mateus Que Deus abençoe a vida Para vocês todos Glória a Deus Por ser um outro Comunidade E saibam Esta igreja Está sempre Porta aberta Para vocês Glória a Deus Glória a Deus